Em São Pedro do Suaçu e outra região, a polícia investiga um crime de homicídio que aconteceu na zona rural da cidade. Segundo informações, duas pessoas armadas saíram de um veículo para cometer essa execução. Sobre esse caso, a nossa repórter Vivian Dias está chegando e vai contar isso para a gente. Boa tarde, Vivian. Ei, Nico, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a vítima é Agnaldo Aparecido Teixeira, de 24 anos. Os suspeitos do crime são dois homens de 25 e 57 anos. Testemunhas contaram para a polícia que a vítima estava na calçada. No momento em que passou um veículo, parou em frente a essa vítima, dois homens desceram. Eles estavam armados e fizeram vários disparos. Testemunhas ainda disseram que só não houve outras vítimas porque as munições das armas que os suspeitos usavam havia acabado. Agora, o motivo para o crime, de acordo com o boletim de ocorrência, pode estar relacionado a uma briga que a vítima e o irmão tiveram com os dois suspeitos. A busca por esses homens suspeitos do crime ainda continua e a perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao IML. Nico, volto com você. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta no BG. Obrigado. Obrigado.